Olá meus amores, estou de volta com mais um vlogzinho, já vai clicando aí no se inscrever e também no gostei, tá bom? No vídeo. Bom, gente, hoje, né, vou começar esse vlogzinho pra vocês, estamos de noite, são 7 horas da noite já, 7 horas da noite são, peraí, deixa eu ver o que isso é mesmo, gente. 7 horas da noite, e An tá dormindo, ele dormiu de 5 e pouca, e Ceci dormiu também, porque a gente, enquanto é de madrugada, assistindo uma série aí, Ceci, e An acabou acordando de madrugada também, e aí foi dormir tarde, enfim, né, e ele vai dar trabalho hoje, porque tá dormindo a essa hora, gente, imagina só que horas ele vai acordar, né. Vou colocar vocês aqui, rapidinho, né, não li, tá meio escuro aqui, mas enfim. Gente, minha sobrancelha tá super pigmentada, porque eu passei rena, comprei rena ontem e passei, porque eu tava querendo ela mais viva mesmo, sabe, eu tava me dando agonia de ver minha sobrancelha muito, sei lá, falha, e aí eu teria que pagar 200 e pouco pra moça retocar, eu falei, não, vou comprar minha rena mesmo. E aí, taquei rena aqui hoje, então é o primeiro dia, por isso que ela tá, assim, super preta, e eu usei a cor marrom, gente, nem a cor preta, a cor marrom que eu usei, e eu amei essa marca aqui, juro, eu amei essa marca, ela simplesmente, não, a gente não tem noção, ela simplesmente deixou a sobrancelha perfeita, eu amei, gente, o que eu queria. Enfim, como eu disse, eu vou organizar minha bagunça, né, porque tá uma bagunça aqui essa casa, tá uma bagunça. Aí, pra variar a cômoda, também tá outra bagunça, porque tá cheio de maquiagem, que eu não uso, coisa velha, coisa que já estragou, já venceu, e eu tava deixando, empurrando com a barriga, porque eu queria usar ainda, porque eu falei, não, não tenho novo, vou usar o que tem velha mesmo. Mas ontem eu comprei umas coisinhas novas, meio pouquinhas mesmo, então eu vou jogar fora algumas coisas que tem aqui velhas e repor, entendeu? É isso, falei rápido, mas falei. Ah, gente, essa maneira é minha de falar rápido, por Deus. Enfim, eu vou levar tudo lá pra sala pra mim poder organizar, limpar, fazer direitinho. Ou não, ou eu deixo aqui mesmo. Não, acho que eu vou organizar aqui mesmo, que fica melhor, sabia? Eu acho que eu vou organizar aqui no quarto mesmo. Eu vou lá na sala pra desligar a TV. Deixar... Ó. Lindo da maluqueira. Ai, então bora lá, gente, que eu acabei de atender os meus clientes, minhas do baralho cigano. Então eu tô livre agora pra poder organizar aqui minhas coisas, né? Vou começar aqui. Cadê meu tripé? Eu preciso do meu tripé pra me ajudar nessa... Nessa missão impossível aqui. Espera aqui o tripé, gente. Eu vou organizar aqui, depois eu mostro pra vocês um pouquinho do que eu comprei, só pra vocês terem uma noção, tá bom? E já vai clicando aí no gostei. Se não se inscreveu no canal, se inscreve, faz parte da nossa família. Comecei a postar mais pra vocês, né? Porque eu tava sumida realmente, mas agora eu voltei a postar pra vocês. Gente, tá tendo San João aqui no Natal. Tá tendo shows pra caramba na Arena das Dunas, que é o estádio de futebol que tem. Aí o que acontece? Hoje vai ter Léo Santana e a gente ia. E aí eu ia, amor, e a gente ia deixar o Ian com a minha mãe. Só que a galera que é com a gente, desistiu de ir, por motivos deles lá, desistiu de não ir, né? Infelizmente, então a mão não quis sozinha comigo, a moça é legal ir com a galera. E aí acabamos ficando em casa mesmo. Mas a gente ia. Mas na próxima a gente junta com a galera de novo, se eu colocar aqui vocês. Na próxima a gente junta com a galera de novo e a gente vai pra um showzinho, pra um lugar bem bacana. Enfim, bora lá, gente. Comprei, ó. Tava precisando de mais. Isso aqui que é a base. Tava necessitada de uma base. Gente, essa luz aqui é tão fraca. Ó. Comprei também aqui, ó. Paleta de sombras com cores bem vibrantes, bem vidas, que eu queria muito. Comprei esse trio aqui, ó. Que é um trio de... Deixa eu mostrar direitinho pra vocês. É um trio de blush. Olha que coisa mais linda, gente. Lindo, lindo, lindo. Comprei uma esponjinha, que eu tava precisando. Pouquinha coisa mesmo, gente. Depois eu vou lá fazer uma comprinha melhor de... Próximo mês eu vou fazer uma comprinha melhor de maquiagem. E talvez eu mostre pra vocês, eu grave pra vocês. Comprei um pincel pra aplicar a base. E um pincel com blush. Eu gosto mais de aplicar a base no meu motivo com o pincel do que com a esponjinha. Eu acho que com o pincel consegue ficar mais... Melhor pra maquiagem. E minha mãe me deu um lápis de olho. Enfim, então eu vou organizar aqui. Só de uma calma. Eu quero colocar tudo aí. E não se excesso. Eu quero tirar de... Deixar aqui em cima. Será que eu vou guardar tudo bonitinho? Que eu acho melhor. Até mesmo pra conservar, né? Deixar como exposto aqui. Aqui tem um monte de coisa que eu nem uso, senhor. Então bora lá, meu povo. Bora lá, bora lá, bora lá. Vou colocar nessa bolsinha aqui. Era uma bolsa, né? Mas eu tornei ela uma necessaire. E eu vou estar usando ela assim, senhor. Aí aqui dentro eu vou colocar... Hímel. Meu delineador também eu vou colocar. Meu delineador preto. Meu delineador verde. Enfim, eu vou organizar aqui. E depois eu gravo mais pra vocês pra não ficar o vídeo só eu gravando aqui, arrumando, tá? Um vídeo chato. A iluminação tá pouquíssima. E aonde tem lugar pra colocar a tomada da ringue, pra ficar claro pra vocês, é longe. Então não ia ficar legal. Então, quando eu vou acordar, eu ia acordar o acender as luzes e a gente conversar mais um pouquinho melhor. Certo? Vou terminar aqui. Depois eu volto com vocês mostrando como é que ficou a arrumação. Oremos. Meus amores, já acabei a arrumação. Os bonitos também já acordaram. E eu vou virar a câmera só pra vocês verem como é que ficou aqui a arrumação, tá bom? Só um momentinho aqui que eu vou virar a câmera. Vou tirar aqui. E prontinho. Bora lá. Então eu coloquei a maioria das minhas coisas aqui dentro, tá? Ou seja, batom, rímel, delineador, coloquei aqui dentro dessa necessaire. Eu tenho que comprar uma necessaire pra mim maior, as coisas maiores. Eu acho que eu me dou muito melhor com necessaire do que colocando em cantinhos assim, sabe? Aqui ficou mesmo as paletas, as coisas maiores, né? Paletas, iluminadores, esponjinhas. E aqui eu deixei os pincéis mesmo. Eu ia tirar daqui e ia jogar fora isso aqui. Mas eu falei, não, vou deixar aqui, não vou ter que usar, ó. Então tá aqui. Isso daqui eu uso só pra depilar a sobrancelha na parte de baixo. Quando fica com o cabelinho, eu não tiro com a pinça, que eu sinto muita dor. Então eu tiro só com o gilete mesmo. Enfim. Isso aqui é a maquiagem que eu não uso mais. Certamente minha mãe vai querer. Então eu vou deixar pra ela. E é isso, gente. Ficou assim, né? Lógico que lá na nossa casa nova vai ficar mais arrumadinha. A gente vai organizar. A Moco quer comprar uma penteadeira pra mim. Vamos ver se vai dar certo. E aí eu vou mostrar pra vocês também passo a passo lá na casa nova, tá bom? E agora... Agora eu vou tomar um banho. Porque eu estou... Morta. Temos que lavar o quê? Lavar a preciosa. Então vamos lavar a preciosa e deixar a preciosa cheirosa. Vou cuidar aqui. Vamos banho. Amor. E o Inha tão ali. Na sala. Vou mostrar pra vocês onde eles estão ali. Pera aí. Ali, ó. Tá aqui, meu neném. Quem é meu neném? Tá pintando. Tinha uma novela e vou tomar meu banho. Deixa o celular carregando também. Que tá descarregando o celular. Deixa eu ver onde é que tá minha... Meu carregador. Não é esse. Meu carregador tá onde, amor? Tá aqui. No meio da bagunça. Uma bagunça aqui. Vou colocar pra carregar ali na mesa mesmo. Meu povo, 9h26 da noite. Na ebanta de uma pijaminha aqui já, ó. Uma rigura que só ela. E acabei de pedir lanche, que eu sou dessas. Comi o Campinudos, aqueles macarrãozinhos. Igual o miojinho, né? Comi, mas quero mais comida. Aí pedi um lanche. Gente, eu sou demais. Eu vou ficar uma obesa. Eu vou ficar uma obesa. Porque eu amo. É só dinheiro com comida, é comigo mesmo. Tem dó de gastar com tudo. Mas com comida, não tem dó não. Aí eu pedi umas porçãozinhas de coxinha. Que o Ian gosta muito. Que é com massa de batata. É uma delícia. Pedi um pastel de camarão. Pedi um x-salada pra mim que tá desejando. Aqui chama baú, né? Mas eu sou conhecida como x-salada. E a moqueira fez uma pizza brotinha de chocolate com M&M. Ai, tô fazendo chegar agora. Eu tomando sobrancelha. A gente tá com saudade dela bem marcada. Eu gosto porque ela é marcada por isso que é brega. Que é isso, que é aquilo. Mas eu gosto quando ela é marcada. É meu jeito. Cada um tem seu jeito, né? Olha como eu tô dando banho no Ian. Eu tô dando banho no Ian. Eu tô dando banho no bonito ali. Só pra vocês. Tá ali no banho dele. E eu estou por cá. Vou ver uns negócios ali no computador. Enquanto eu aguardo chegar. Pra depois comer. E sossegar o facho no quarto. Porque amanhã de 11 horas eu tenho um dentista. Quando eu tô com os maracolos da tarde. Eu tenho que acordar mais cedo amanhã. Pra poder programar o poder com o dentista. E surgiu uma feridinha aqui, gente. Um negocinho. Tem minha gengiva. Ela tá achando que é a boca do dente. Então eu tenho que laver. E é isso, meu povo. E é isso. Depois quando eu chegar eu mostro pra vocês. Nossos comilanços aqui, tá bom? Chegou o meu papá. Vou engordar e vou engordar todo mundo junto. Não presta não. Só ele engordar não. Quer ficar uma maculinha. Quer barriga tranquilo. Aqui, ó. De olho. Quando for trocar, vocês verem. Dentinhos novos aí. Quer barriga tranquilo. Ela quer um bufete. É uma adição até a esquerda. Mas não deixo. Eu não deixo. Olha aí, olha aí. Hã? Foi. Nem acho. Ah, porque é da rituária, né? É. É o que eu pediu. É o que eu falei que eu pedi. Meu pastelzinho de camarão. As coxitas de Diane. Meu... É, derrubilhão. Meu hambúrguer. Com molhinho. Os molhinhos. Esses molhinhos são gostosos. Que eles vão, né, gente? Olha as coxinhas de Diane, gente. Tem umas 25 coxinhas aí aqui. Vamos ver se ele come agora. Tá de buchinho cheio, volta três. A massa é de... De silicone. É de batata. Muito bom. Bem quentinho. Não é, amor? É aqui perto. É bem quentinho, porque chega rapidinho. Demora muito não. Vou comer primeiro esse daqui. Tô com vontade de comer. Eu nem lembro se eu mandei, porque é sem ovo. Porque aqui, gente... O povo coloca um ovo. Um x-salada. Aí a pessoa fica doida. Eu sinto falta de x-salada com... Batata palha, que aqui não tem. Só peguei uma vez no local que tinha. Fiquei doidinha. Feliz da vida. Mas não lembro mais com onde foi. Não é, amor? Não é, amor? A gente não tem uma capa. Na verdade, não é aquela, né? Não sei. Abre aí, vai te ver se é. Depois eu vou dar a comida do jamba. E eu vou comer também. Uh! Ai, que gostoso. E... Hum, pronto. Papá, um papá. Eu quero... Não. Eu vou pegar a ketchup. O salão. Meu... O refrigerantezinho. Tá ali. Vou levar pra frente. Olha aí, gente. É pequenininha mesmo. Ó, bem pequenininha. Ó. Mas bem recheadinha. Emi, hein? Quer comer com a mamãe? Sim. Gente, voltei. São meia-noite e três. Terminamos o trabalho já. Ó. Vou agora pro quarto. Eu tô tomando no quarto já me esperando. Mas eu vou comer... Um chocolatinho. Né? Um chocolatinho, gente. Meu Deus, o chocolate já tá acabando. Passou um caminho de chocolate da fábrica aqui. Esse chocolate bel. Eu sempre gostei. Porque eles são bem baratinhos. E aí eu tava vendendo não sei quantos por 10 reais. Aí eu comprei um monte. Encheu isso aqui, gente. Encheu o chocolate. Já tá acabando. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Hum. Sai. Ah. Vou abrir pra comer um aqui. Vou pegar um aqui de... De coco. Eu não comi de coco. Ó. Gente. Tá só gritando o caminhãozão aqui. Olha o caminhão de chocolate. Gente, isso aqui é o espaço de promoção. Eu lá me aproveitei. Esconder aqui. Porque a gente esconde o carboilhão, né, meu povo? Você não? Ele quer todo dia, toda hora um chocolate. Aí tem que esconder pra essa criança. Peguei vocês de volta. Eu vou comer nessa vez e vou escovar o dentro. Gente, eu até usou. Tá tudo aqui na geladeira. Até eu dormir mesmo. Eu vou umas três vezes aqui nessa cozinha. Eu fiz xixi, bebo água, como alguma coisa, volto pra cama. É assim. Agora deixa. Hum. Gostoso, gente. Muito, muito bom. Hum. Ver se tá tudo ok aqui nessa pra eu não poder eleitar. Hum. Ok. Hum. É o que aí? Falei isso aí. Tu gosta de quem, rapaz? Tu gosta de quem? De palhaço. Do palhaço? Hum. A gente tá assistindo a novela do Félix, que tinha a Valdirene com o palhaço. Ele quer dizer agora que a mãe dele é o palhaço. Mamãe, pegou o elefantezinho. Cadê? Pegou o elefantezinho. Cadê? Deixa pra ela. Eu peguei. Cadê? Me dá. Me dá. Me dá. Me dá. Linda. Tô ali pra contar que tá frio aqui em Natal, viu, gente? Tá certo. Tá frio. Ele tá empacotado. E eu vou só pentear esse cabelo pra poder fazer uma trança, porque eu dormi de trança com ele. Vou botar uma roupa também na excesso. É, vou botar uma roupa também, senão já viu, né? Foi o dia de chuvinho, viu? Foi o dia de chuvar. Foi o dia de chuvar. De um e meia, foi dormir de quatro horas. Mas quando ele dormiu de nove e pouco da noite. Foi. Porque eu costumo dormir de meia-noite, aí... Até amor, acordei, perdeu o sono, né amor? Foi. Foi. Eu dormeci, eu fiquei acordada, acordei seis horas. Eu disse a foto de você, palhaço. Eu disse a foto de você, palhaço. Será que eu sei vergonha, gente? Me dá. Me dá? Dá pra mamãe? Não. Você não assiste? Dá. Obrigada, meu amor. Ai, minha. Eu pedi a vontade de você. Ela tá provocando, gente, com a safada. Quem gosta, amor, quem gosta de casa, que coisa. Já dorme. É. Imagina ele dormindo até onze horas. Eu dormi? Pois é, meu povo. É sobre isso. Agora eu vou dormir. Vou dormir com isso aqui no meu esposo. Isso aqui não tem tomada não, de elástico. E é isso. Fazer uma... Pentear e fazer uma trança aqui nesse mega. E partiu deitar. Não dormir, mas deitar. Nosso foco é tudo isso branco, sabe? Dodorante. E eu beijei a mamãe. Tu beijou a mamãe? E eu vou beijar a mamãe mesmo. Eu vou beijar a mamãe mesmo. É abusado, gente. Pois é, até o próximo vídeo. E quando eu deixo o like, se serve. Dá tchau. Tchau. Tchau.